Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito Santo, que olhe em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e recebemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Amém. 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 Amém.